A Caixa Econômica Federal anunciou que vai oferecer novamente aquela chamada pausa dos financiamentos imobiliários. Mas, de fato, quando vale e vale a pena realmente aderir a essa pausa? O tema é isso exatamente que nós vamos conversar a partir de agora no Pausa do Café. Muito bem, e segunda-feira é dia de exatamente falar sobre a economia, o seu bolso e nós vamos conversar a partir de agora com a minha querida economista Josi Gomes. Muito bom dia, Josi. Não estou ouvindo Josi. Alguém ouve Josi? Josi, me ouve Josi? Vamos tentar fazer o seguinte, vamos tentar restabelecer o contato com a Josi. É só habilitar o microfone para que a gente possa entender como é que vai funcionar essa pausa. O governo federal já anunciou, a Caixa já sacramentou e a gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho com a Josi Gomes para saber se, de fato, vale a pena você aderir a essa pausa do financiamento habitacional da sua casa, do seu apartamento. Enfim, daqui a pouquinho Josi está de volta, nós vamos tentar restabelecer o contato de forma corretinha. Tá bom? Oito horas e um minuto, eu faço o que agora? Voltou, meu filho? Voltou? Então vamos voltar. Vamos. Contato restabelecido com Josi Gomes. Josi, agora sim, me ouve? Sim. Muito bem, eu também te ouço de forma alta e clara. Muito bom dia, prazer em ver. Ótimo. Bom dia, prazer é meu. Josi, afinal de contas, vale a pena aderir a mais essa pausa aí no financiamento habitacional? Bom, essa é uma faca de dois gumes, Tiago, porque o desconto não será concedido... O desconto e a pausa vai ser diluído posteriormente. Então, ou seja, você vai deixar de pagar um pouquinho mais, mas vai ter que pagar depois. Mas o grande dilema é, será que esse desconto, esse valor realmente vai fazer alguma diferença no orçamento? Ou seja, vai equilibrar? Porque eu desconfio que não, eu desconfio que, na minha opinião, deveria rever essa taxa de juros, talvez repactuar contratos. Não estou muito certa de que esse desconto será suficiente pra que essas famílias que têm esse financiamento consigam equilibrar seu orçamento. É, o que a Caixa fala é que essa pausa será jogada, e até mesmo o próprio desconto na parcela, será jogada para o final das parcelas, né? Isso, mais adiante, né? Isso, ou seja, o endividamento vai continuar. E esse desconto também é concedido para, a princípio, duas categorias. Aqueles que estão utilizando o auxílio emergencial ou que estão recebendo o seguro-desemprego. Então, ou seja, os que estão realmente numa situação sem renda, praticamente, né? Exatamente. Então, quer dizer que só serve, então, para essas duas categorias, né? Repetindo, só para quem está usando o auxílio ou para quem já está desempregado e utilizando o seguro-desemprego, é isso? A Caixa informa que você deve, através do aplicativo, fazer essa solicitação e ela vai fazer uma avaliação. Mas também informa que as duas categorias que terão prioridade são as que recebem o auxílio e o seguro, ou seja, pessoas que já estão sem renda, efetivamente. Então, não vai fazer muita diferença e, especialmente, para os que estão com renda baixa, ou tiveram suas rendas reduzidas, esse desconto ou essa pausa poderia fazer algum efeito. Mas um desconto para quem já está sem renda é praticamente... Não tem efeito prático, né? Não tem efeito. Não tem efeito prático. Bom, para quem, de fato, tem interesse e tiver realmente condição de aderir, o desconto pode chegar a quantos por cento e a pausa de quanto tempo? Não, o desconto é significativo, né? Chega a mais de setenta e quatro por cento, né? E a pausa... Agora, esse de setenta e quatro por cento, só lembrando, são descontos por até três meses, né? Não são seis meses, como a Caixa informou. Ou seja, são várias categorias que você deve observar ao solicitar. Eu chamo a atenção, inclusive, para que possa ser feita uma conta antes, avalie seu orçamento realmente. Eu sei que o orçamento já está apertado, como fazer essa mágica, mas deve ser analisado com critério. Porque você deixar de pagar agora ou dar uma pausa nesse financiamento não significa dizer que você deixará de pagar, não é isso. Mas talvez também dê uma folga, né? Não é tão significativo o valor, mas talvez faça uma diferença no seu orçamento. Vai depender, Tiago, da situação de cada um, da situação financeira. É um desconto, é uma pausa. Talvez faça a diferença realmente no seu orçamento. Não deve ser ignorado. Então, todo aquele que tem um financiamento deve procurar no aplicativo, verificar, fazer essa solicitação e uma simulação, né? Para ver se realmente vale a pena, porque às vezes aparece, nesse momento especialmente, quando você tem uma redução na renda. Então, essa quantia faça a diferença para você atender as suas necessidades básicas, que é o mais importante. E, sobretudo, quando você não tem a perspectiva dessa renda voltar ao que era antes, né? Pode ser que a pausa passe e você continue com a mesma renda atual, né? Exatamente. E com um valor maior para pagar, né? É. Então, nesse momento, a avaliação dos juros, toda essa política monetária, deve ser vista porque essa crise, ela terá um efeito a longo prazo. Não vai ser um desconto ou uma pausa de três, seis meses que vai fazer a grande diferença. Eu acredito que o interessante seria rever uma... fazer uma análise a longo prazo. Porque a três, seis meses não vai fazer. O cenário dificilmente vai mudar daqui a três, seis meses, né? Infelizmente, né? É o que a gente chama de curto, eu diria curtíssimo prazo, para que você faça uma diferença com o seu orçamento. Ô, Josi, para finalizar o nosso papo, você falou inicialmente aí que seria até mais vantajoso procurar o banco para repactuar, discutir o próprio contrato e a taxa de juros. É fácil desfazer isso ou, muitas vezes, quem tem o financiamento tem que judicializar a questão para conseguir algum tipo de vantagem? Olha, teoricamente é, mas não é tão simples assim. Aquele que, por exemplo, fez o financiamento atrelado ao FGTS, não conseguirá fazer essa transição. Então, mas ainda assim é interessante procurar o banco e fazer uma avaliação. Lembrando que a Caixa Econômica é um banco que realmente financia para pessoas de renda baixa, classe média, enfim. Então, ou seja, dificilmente outro banco terá uma taxa de juros ou uma condição melhor que a Caixa Econômica. Perfeito, vamos então aguardar. Eu acho que realmente cada caso é um caso, caneta e papel na mão, tem que fazer a conta, pegar a calculadora, fazer realmente ver o que é que compensa. Porque é importante lembrar, aquele que foi pausado hoje e também o percentual daquele que você conseguir de abatimento nesse momento, isso vai ser jogado para futuras parcelas. E aí, meu amigo, não vai ter escapatória não, vai ter que pagar o valor acumulado lá na frente, tá? E aí, o tiro pode sair pela culatra, né? O que é bom hoje, vai ser muito pior lá na frente, é preciso já ter realmente esse cálculo na mão. Josi Gomes, mais uma vez, muito obrigado, tá? Eu só lhe vejo agora no retorno das minhas férias, tá bom? Sim. Divirta-se bastante, você merece. Obrigado, vou descansar, com certeza, com certeza eu vou descansar. Obrigado, viu? E até a próxima. Obrigada, uma boa semana a todos. Para você também, querida Josi Gomes, aqui conosco, a nossa economista de plantão.